Fizemos um vídeo plantando a semente de auracaia, eu e o Guilherminho nós demos início ao plantio e nós plantamos uma quantidade de quase 40 mudas e agora como nós já terminamos, nós temos essa muda aqui, essa semente aqui são mais 14 mudas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 89, 40, 44, amém! Aí está mais uma semeadura de auracaia, tá bom? Então até um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês.